Boa noite Chiruzana Amiga, aqui é o cantador Cláudio Medeiros do Rio Grande do Sul, do sul do sul do Brasil. Abraço meu amigo Adair Garcia, abraço Chumaneco aí em Rondônia, uma boa noite para vocês e todos os demais amigos do grupo dos artistas, vai o abraço do Cláudio Medeiros. Não vou citar mais nome porque nessa hora minha cabeça não está muito boa para lembrar de tudo, dos nomes das pessoas, mas devagarzinho a gente vai se lembrando, tá? Boa noite para vocês, até amanhã.